A pita, Marcelo de Lima, Henrique, começa o jogo, começa São Paulo e América Mineiro. Toque bonito, a evolução é bonita, também o toque ali pelo meio. Neneca outra vez, manda a bola para escanteio no chute forte do Lucas. O goleiro do América já está aquecido, hein? Dá uma olhada aí, ó. É a terceira participação do Neneca, né, na partida, e o Lucas levando as mãos à cabeça ali. Escanteio para a equipe do América, Rodriguinho bateu, desvio, a bola passa direito, toque de cabeça do Gabriel. Bola para o Luiz Fabiano, devolveu, atenção, Lucas bateu, Neneca! Dagoberto está lá para bater o escanteio para o time do São Paulo. Levantou, toque, gol! Luiz Fabiano para o São Paulo. Aos 25 minutos, Dagoberto bate o escanteio. Luiz Fabiano cabeceou no canto, agora sem nenhuma chance para o Neneca, né? Neneca estava fazendo defesas sensacionais, mas agora não deu para o goleiro do América. E o São Paulo faz 1 a 0 aqui no Barubi. Todo o escanteio que o jogador bate tirando, Jota, facilita para o seu companheiro, porque ele vem de encontro a bola. Foi o que aconteceu com o Luiz Fabiano agora. Ele mesmo parado, ele ganhou do micão de cabeça e fez o primeiro gol do São Paulo. O Juan está passando aqui pela esquerda, a bola é dele. Aí o Juan, levantamento bom, Fernandinho! E depois Luiz Fabiano, girou ali um voleio do Luiz Fabiano para fora. William Rocha vai para cima do Pires. Pé direito, bate para fora. O Pires está aparecendo lá pela direita. Aí vem o São Paulo. Lucas está querendo de volta. De primeira para o Luiz Fabiano. Tira do goleiro! Gol! É do São Paulo, mais um do Luiz Fabiano. Que bola metida pelo Lucas para o Luiz Fabiano. E aos 42 minutos do primeiro tempo, São Paulo faz 2 a 0 no América. Olha o gol aí, Milha. De novo uma bonita jogada do ataque do São Paulo. E de novo o micão vacilou, porque ele estava marcando o Luiz Fabiano de lado. Você pode ver que o Lucas coloca a bola em profundidade. E o micão chega atrasado apostando corrida com o Luiz Fabiano. Fernandinho recebeu do Juan. Aí no Fernandinho. Prendeu, vem para dentro. Tocou, vai fazer. Tira do goleiro! Gol! O São Paulo faz 3 a 0 no América. Chegou lá para completar o Juan. Mas o time do América reclamou muito de um possível impedimento aqui do Luiz Fabiano. Estava bem atrás da linha da bola, né? Gol legal! São Paulo 3 a 0 no América. Jogada toda do Fernandinho. Ele driblou da esquerda para o meio, deixou o Luiz Fabiano na cara do gol. O Nanéca fecha o ângulo do Luiz Fabiano. E o Luiz Fabiano olha do outro lado o Juan sozinho, que faz o terceiro gol. Temps desarmado ali pelo Xandão. E depois falta do Xandão, que já tem cartão. Por isso que o jogador do América, o Gabriel, vai lá botar pressão no árbitro. E agora ficou barato, porque foi jogada para cartão. Vai ser expulso. Aos 11 minutos do segundo tempo, o São Paulo fica sem o Xandão. E aí você está revendo como é que foi o Lança. Ele tenta sair jogando. Comete a falta. O terceiro cartão amarelo. Olha o levantamento para a área. O desvio. Bola lá dentro. Everton tocou de calcanhar. A bola bateu na trave. Ela foi lentamente para tocar na trave do Rogério Senna. A bola, hein? Mais um escanteio para a equipe do América. O desvio. Bola perigosa ali. Chute para o gol. Gol do América. Alessandro aos 34 minutos do segundo tempo. Ele faz o gol e se contunde. Diminui o América. Três para o São Paulo. Um para o América Mineiro. O vacilo da defesa do São Paulo agora, desde a jogada do primeiro pau. O desvio. E quando vai para o segundo pau, sobra para o Alessandro. Ele é artilheiro. Bateu bem na bola. Cruzado no contrapé do Rogério Senna. Nono gol dele na competição. E acabou se machucando, né? Está fora de campo. Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, já está pronto para fechar o jogo aqui no Morumbi. É o que acontece agora. Ele, a pipa, termina o jogo. Vitória do São Paulo. São Paulo continua brigando por uma vaga da Libertadores da América.